E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Seja e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o 18º episódio do Detonado Completo de Salt Santuary. Estou jogando aqui no PC, o personagem da vez é o Rubenito, nível 83, com foco na força e na sabedoria. Bom, vamos lá. Antes de continuar na campanha principal do jogo, eu simplesmente vou pegar uma prece que é exclusiva do pessoal que segue o pacto, o Credo da Deusa Devara. Percebam que aqui, apesar de eu estar no ranking máximo, está faltando uma prece para eu pegar, que é a Cura Máxima, ou Rejuvenate em inglês, que eu só consigo chegando no ranking 5 do Pacto da Deusa da Luz Devara. Eu vou comprar o que dá para eu comprar aqui nesse Clérigo já. Pano Sagrado diminui um pouco da dor dos ferimentos, as preces muito boas. Purificação remove o envenenamento do feiticeiro, mesma coisa com o Antídoto. Reviver, revive um aliado, isso provavelmente só deve funcionar no co-op local. Espada Guardiã, essa prece é de classe 5, ela é ótima. Eu vou até dar uma demonstrada aqui como é que funciona essa parada, porque não é brinquedo não. Isso pode ajudar muito nas pelejas. A gente invoca uma espada que fica ali atrás da gente, atacando tudo que a gente ataca. Isso dá steg no pessoal que é uma maravilha, viu? É ótimo. Beleza, aqui está tudo feito. Como que eu vou fazer o esquema da Deusa Devara? Eu vou lá para o desfiladeiro dos pandidos, percebam que o ícone do Pacto é o Vaso de Barro. Eu vou fazer o juramento. Fazer o juramento de Luz de Devara? Sim, com certeza você vai condenar Trindade e se tornar uma aposta, tá? Não tem problema, tudo bem. O único jeito de sair do meu credo atual é assinando o pacto do credo do outro credo. Não tem jeito. Vou fazer uma oferenda aqui. De um guia de pedra. Ou melhor, nem precisa fazer. Eu só vou pegar o seguinte. Eu vou dar uma conferida nas preces que está vendendo o clérigo daqui. Ele não está vendendo nada, porque eu já comprei estando no outro credo da Trindade. Só que quando chegar no ranking 5 de devoção da Luz de Devara é que vai liberar uma prece exclusiva deste pacto. Ok, como é que eu vou fazer para ganhar ranking no credo da Luz de Devara? Eu vou viajar para algum lugar onde tenha aquele NPC que me ajuda a ranquear. No charco fedorento tem um NPCzinho, ele está aqui. Só que ele não fala comigo porque eu traí a Trindade. Como é que eu vou transformar esse santuário em um santuário da minha devoção atual? Simplesmente vou quebrar uma esfera de cristal. Quebre um santuário para convertê-lo a sua crença. Quebrei. Agora todo mundo aqui virou devoto de Devara. Ok, meu querido. O que eu preciso para ranquear? Esses três primeiros eu não tenho. Esses itens. Falcão maldito eu encontro em Watchmen Woods. Geocitoplasma também. Watchmen Woods. E a Mokia Fogado. Tem um pessoal bem no comecinho do jogo. Orelha de Homem Enjaulado eu já tenho três. Esse aqui a gente encontra bastante em Red Hall of Cages. Pronto, ranque dois. Costela de Esqueleto Angustiado. Caverna de Hager. Aquele esqueletinho chatinho que fica se desfazendo e aparecendo em outros lugares. Quitina de Carrapato de Armadura. Isso dropa daqueles... Estilo de Minotauro que usa uma espadona. Tem muito na Caverna de Hager. Agora eu vou ver em que ranque que eu estou. Devoção quatro. Ainda não posso comprar. Aprece. Não posso. Eu vou ter que escolher algum desses itens para farmar. Pode ser o gel de citoplasma venenoso. Eu sei que isso vem bem facinho. Das geleias de Wattenwoods. Wattenwoods eu acesso... Por aqui. Aldeia do Sorriso. É bem rapidinho para pegar isso aí, pessoal. Vou mostrar aqui só para... Deixar mais claro. Para não haver... Para não haver... Entreveres. Olha a espadinha. Olha a espadinha. Matou sozinho o bicho ali. É bom que ela vai um pouco mais longe do que minha espada. Opa! Presa incessante. Esse é o falcão maldito. Esses arqueiros. Pode pegar o item deles. O que vier primeiro, três. É o que eu vou usar. Seja o gel de citoplasma. Ou a orelha do falcão. Tanto faz. Só quero que drope alguma coisa para mim, né? Não estão querendo dropar nada. Sai daqui, bicho. Por enquanto, nada. Eu estou semi-azarado. No dia de hoje. Nada. Não veio nada. Bom, vou ficar matando esse pessoalzinho aqui seguidamente. Até vir o que eu quero. Very good, pessoal. Peguei a orelha do falcão maldito. Olha lá. Onde é que está essa orelha? Será que está lá nos últimos? Não. A orelha que tiver três é a dele. Aqui. Orelha de falcão maldito. Dropou exatamente desses arqueirinhos chatos de Watchmen Woods. Eu peguei apenas um gel de citoplasma venenoso. Normalmente isso aqui vem mais do que a orelha. Mas acabei dando essa sorte. Very good, very good. Bom, então eu vou usar o berrante do chamado para voltar até o charco fedorento. Lá que está o NPCzinho. Vou entregar o que precisa. Orelha de falcão maldito. Cheguei no rank 5 de devoção. Da luz de devara. Ou seja, agora está vendendo. A cura suprema. Recupera bastante HP e diminui muito a dor dos ferimentos. 20 mil custa. Ô, louco. Mas está caro, hein, bicho? Vou aproveitar esse momento e subir de nível. Vou colocar 3 níveis. Vou guardar um pouco de size. Porque eu vou precisar de size daqui a pouco. Vocês vão ver o porquê. Aumentar meu nível. Como prometido uns 2 episódios atrás. Vou colocar pontos na armadura leve de classe 3. Vou trocar minha armadura. E investir tudo em força. Porque cada ponto de força que eu estou colocando. Sendo que minha espada tem S nessa escala. Eu estou ganhando muitos pontos de ataque. Ataque de 150. 150.6 vai para 154.9. Colocando um pontinho de força aqui. Outro ponto de força ali. 159.1. Vou tirar pontos de destreza. Com as pérolas cinzas. Eu vou trocar uma pérola cinza por uma pérola negra. Com o botão triângulo. Remover técnica. Eu posso investir mais na força. Vou liberando força em vários lugares. Deixa eu ver outro ponto de destreza que eu posso tirar. Esse ponto eu posso tirar. Esse ponto eu posso tirar. Sendo que isso não faz diferença nenhuma na minha arma. Aqui. Força tonificada. E colocar mais um pouco de resistência. Por que não? Está certo. Acho que já está bom. Desse jeito. E vou colocar outra armadura. Deixa eu ver. Fraque preto. Fraque preto. Isso aqui que eu tinha vontade de usar. A cartola. E a calça. Calças pretas. Muito bonito. Gostei demais. Só para dar um estilo. Vou colocar uma parte de cima diferenciada. Pode ser a moranga apavorante. Aí ficou no estilo, né? Estilo Halloween. Trocar esse escudo. Colocar o de prata. Para deixar no estilo mesmo. Está certo. Bom. O que eu vou fazer agora? Vamos descobrir um pacto secreto. Ou melhor. Antes de descobrir o pacto secreto. Eu vou ganhar os troféus. De descobrir os credos. Fazer juramento aos credos. Eu já fiz o da Trindade. Já fiz. O da Luz de Devara. E para ganhar os outros troféus. De fazer o juramento. É só fazer o juramento mesmo. Não tem muito segredo. Vou para a Floresta Onividente. Chegar aqui. Fazer juramento. Fazer o juramento de raízes de pedra? Sim. Demorou. Vou chamar. Um guia para cá. Esse foi o terceiro troféu. Vou fazer o quarto troféu. Desfiladeiro de crã. Os máscaras amarelas. Fazer juramento. Sim. Já ganhei outro troféu. Inclusive vou chamar outro guia para cá. E aí que ele dá um viajar. O quinto troféu. São os ferreiros da montanha. Se eu nem me lembro. Olha lá. Sim. Fazer oferenda. Aqui eu não vou fazer oferenda porque eu vou ter que trair algum dos pactos. Esse vai ser o pacto que eu vou trair daqui a pouco. Vocês vão ver o porquê. Tá certo. Para qualquer lugar que tenha um guia. Para poder viajar para o sexto pacto. Que é o bosque da escuridão. É o juramento do fogo e do céu aqui. Fazer juramento? Sim. Pronto. Sexto troféu. De juramentos. Agora eu tenho que escolher um lugar para profanar. Fazer oferenda do guia de pedra. Viajar. Para o forte do alencharco. Por que eu tenho que profanar um dos santuários? Muito simples. Porque tem um pacto secreto. Que é o pacto dos traidores. Eles só aceitam pessoas novas lá para essa seita. Que já tiverem traído. Que tiveram uma prova. Que já traíram. Algum. Dos credos. Como que eu vou trair? Na verdade eu não vou trair. Eu vou profanar mesmo. Tenho que equipar uma página maculada. E usar. Bem no centro do santuário. Olha lá. Passou a página. O pessoal fica revoltadíssimo comigo. Não é para menos. Eu tenho que deixar eles me matarem. Tem como sim. Eu derrotar todo mundo que está protegendo aqui o santuário. Porém isso não é bom para a gente. Porque eu vou virar um ser corrupto. E além disso eu vou ter que gastar mais sais para ter o perdão. Vai queridão. Essa é fraquinha em ferreiro. Está precisando upar um pouco. Está tentando me dar parry? Nossa. Que spam de parry que eu nunca vi antes. Só não vou matar esse ferreiro. Porque senão ele vai sumir daqui. Vai garoto. Me mata logo. Matou. Beleza. Esse era o objetivo mesmo. Perdi 21 mil de sais. Vou ter que voltar aqui para recuperar. Mas tem uma forma de vir rapidamente. Eu sou trazido para a prainha. E ganhei o escrito sangrento. Isso era o que me importava mesmo. O escrito sangrento. Eu acho que agora eu não posso mais viajar para lá. Vamos ver. Vamos ver. Viajar. Realmente não posso mais. Eu vou lá primeiro. Só para recuperar meus sais. Para a praia distante. Daqui eu tenho um caminho rápido. De recuperação de sais. E aí queridão. Falar com o barqueiro. Ele me leva. A troco de nada. É simplesmente um trabalhador. Voluntário. Ele me leva e não cobra nada. Devia cobrar alguma coisa. Bonito loading. Forte do alencharco. De novo. Eu vou ver. Onde é que estão minhas almas. Olha lá. O bicho está nervoso. Está aqui fora. Que bom. Volta aqui. Pronto. Recuperei meus sais. Aproveitar o momento. Para pegar os itens que estão aqui em cima. Sino de retorno. E pérola negra e mochila de sal. Estourar essa mochila de sal com dois mil. Uma pessoa morreu aqui. Provavelmente tentando subir. Deve ter caído lá embaixo. Exatamente. Boa. Tudo certo. Recuperei meus sais. E agora? Eu vou para. Pedir perdão. Eu vou ter que pedir perdão. Aldeia dos sorrisos. Porque se eu não pedir perdão. Pro NPC perdoador. Eu não vou poder mais viajar para o. Forte do alencharco. Isso para mim não é nada bom. Porque eu quero poder viajar para todos os lugares. Qualquer hora que eu quiser. Eu vou vindo para cá. Lembro que eu já tinha mostrado esse caminho para vocês. Então. Agora ele se tornou útil de verdade. Não fui corrompido. Perdoar pecado. Quinze mil? Caramba. Bastante. Pronto. Já fui perdoado. E agora para descobrir o outro pacto. Eu tenho que ir para o lago de Sion. Já com a página. Maldita. Aqui ó. Escrito sangrento. Veio por esse meio. E vocês devem lembrar daqui. Que tinha um buraco. Que eu simplesmente passei direto por ele. Esse buraquinho. Aqui que está o caminho. É só ir caindo aonde estiver. A água caindo junto. Não vou ter problema nenhum. Bom. Percebam essa marcação. Cheguei em uma plataforma bem grande. Certo? Vou cair uma vez para a esquerda. E duas para a direita. Aí eu vou estar em uma plataforma maior. Quando eu estiver na plataforma maior. Quer dizer que eu tenho que dar um pulo maior para a direita. Olha aí. Pronto. Eu não tenho perigo de morrer. Na madeirinha. Cama. Fio afogado. Vamos conversar com o NPC. Estiloso. Você tem uma marca? Sim. Dá escrito sangrento. Um escrito? Bom. Então você tentou cometer a traição suprema. E fracassou. Profanar um local sagrado que outrora se preocupava com você. Mas você fracassou, não foi? E é por isso que veio procurar a nossa ajuda. Atrás de mim há um santuário do traidor. Vou perguntar só uma vez. Deseja jurar seu sangue a ele? Mas é claro. Fico contente. Toma aqui o ícone da sua crença das trevas. E toma aqui uma chave para a porta atrás de mim. Chave do osso. Evita de ser o nosso santuário. Dissemine a maldade por toda a região. Você é bem-vindo por aqui. Alguém tem que aceitar a gente, não é verdade? É o estilão do lugar. Bonito. Cheio de crâniozinhos. Pronto. Eu já estou no juramento da ordem do traidor. Foi só entrar que eu já ganhei o sétimo troféu. De credos. Aproveitando. Vou conversar com o NPCzinho. Ele vende... Aqui as sorceries. Tudo magia. Eu vou comprar tudo logo. Por que não? E vende encantamentos. Fogo vivo. Arma arcana. Subvisão. Enxame sombrio. Tudo magia de sorcerer. É bom para quem quer fazer um sorcerer dark. Comprar os esquemas desse maluco aí. Fazer esse... Credo ranquear. Very good. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente... Chamar um guia para cá. Afinal é meio difícil chegar aqui. Percebam. Aqui tem um guia de pedra. Outro. Se eu subir para cá, eu vou acabar chegando... Onde que eu vou chegar mesmo? Lá em Peach Woods. Perto do maluco que segura essa espada que eu estou usando. Eu nem vou subir porque... Acho que não tem nem por que fazer isso. Tá bom? Então... Vou falar com esse maluco aqui barbudo. Tenho que entrar de novo. Fazer o juramento de novo do... Da trindade. É isso aí. Fazer o juramento. Perfeito. E posso seguir em frente no meu jogo. Vim para frente agora. Lembro no último episódio que eu já tinha aberto... O atalho. Ali naquela alavanca. Agora eu posso vir para cá direto. Ô maldoso. Esse olhinho aí... Tá na maldade. Subir por aqui e já estou no chefe. Eita. Travei. Primeira vez que eu travei nesse negócio. O chefe está para cá. Para o episódio não ficar só na falação, eu vou enfrentar o chefe. A maior fraqueza desse boss... É o envenenamento. Eu vou envenenar... Com o amuleto Viu. Que adiciona envenenamento na arma. Tirar esse anel. Colocar o anel musguento. Espada guardiã. Vou usar... Colocar cheche lama na arma. Que adiciona envenenamento à arma. Intervenção etérea. Não vou usar. Cura. Essa curinha. Não vou usar. Vontade divina. Acho que não precisa. É desse jeito que eu vou. Eu vou passar... Armadura divina. Espada guardiã. Cheche lama. Hidromel. Esse chefe se chama... O sem pele. Ele tem uma protetora que está ali em cima. Eu vou... Fazer a luta rápida. Matando sem pele. Primeiro. Antes de qualquer coisa. Fazer o envenenamento dele. Muito cuidado quando ele invocar essas... Auras. Brancas. Porque se você passar em cima dela... Você toma hit. Olha lá. Estou tomando hit. Tem que descer o bomba meu boi nesse bicho. Matar logo. Derrotado. Morreu envenenado. Quando sobrar só ela. Fica facinho. Só descer a lenha. Quase que me compliquei. Na verdade. Vou me manter longe dessas auras brancas. Se não... É morte. E derrotado. Sem pele. Olha. Foi uma luta semi-perigosa. A menos um chefão de South Sanctuary. Linda e bela luta. Minha orelha da arquiteta. E o fígado do sem pele. Por que justamente o fígado? Eu não sei. Cripta dos deuses mortos. Vamos conversar de novo com o espantalho. Não pode esquecer de conversar com o espantalho. Ela continua a persistir. Mas por que? Sobrevivência ou soberania? Ela pode fugir de sobreviver. Ou pode permanecer para tentar ser soberana. Ela vai descobrir que as duas tarefas são impossíveis. O que ela deseja então? Sobrevivência ou soberania? Sobrevivência? Esta ilha é o meu domínio. Os que desejam escapar devem fazer por merecer. É impossível. Eu vou descobrir. O que é adiante dela é uma marionete. A marionete é a minha voz. Encontre-me. Tá bom então. Vamos encontrar. Uma linha de sal. Aqui as árvores do Senhor dos Anéis. Calma aí bichão. O bicho é bravo. Vindo tudo para a esquerda. Achamos mais um santuário. Tamo vivo. Tamo tenebroso. Beleza mano. Deu tudo certo. No episódio de hoje. Tirar o amuleto viu. Voltar com o dano sagrado. Que é o que me interessa. E é isso pessoal. Subir de nível. Mais um nívelzinho. Vou colocar mais força. Vou deixar esta espada aqui cada vez mais violenta. Aqui ó. Força tonificada. Vou para 169.3 de ataque. Tamo ficando violento. Chamar um guia para cá. Um clérigo. Um clérigo. Aumento a força de ataque. E um ferreiro também. Tá bom pessoal. Então é isso. Se gostou do vídeo. Não esqueça de apoiar o canal. Deixa o joinha. O favorito. O comentário bonito. E se inscreve no canal. Se não está inscrito. Nosso querido. E amado Rubenito. Vai ficando por aqui. Embora. Até a próxima. Falou. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.